Música Ministério da Educação e Conhecimento Conabá, Laiha Escola e a Aldeia Houtado, Suku Maubici, Posto Administrativo Maubici, Município Ainaru. Lá, Laiha Escola, Laiha Escola e a Aldeia Houtado, Suku Maubici, Posto Administrativo Maubici, Município Ainaru. Lá, Laiha Escola e Anwar, Loura Houtado, Suku Maubici, Município Ainaru. quando vai sentindo. Segundo, temos que ir na localização geográfica, na área de escolas básicas, que acomodam alunos. Terceiro, temos que ir na população educativa, e também ir na idade escolar. Temos que ir na localização geográfica, e também ir na localização geográfica. Depois disso, temos que ir na localização geográfica, e também ir na localização geográfica. Terceiro, temos que ir na localização geográfica.